No vídeo de hoje você vai ser capaz de entender sobre os princípios biomecânicos da prótese. Se você ficar nesse vídeo do início ao fim, você vai entender sobre suporte, estabilidade e retenção dentro do conteúdo das PPRs. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruna Souza, eu sou estudante de odontologia e eu sempre trago resumos que ajudam nos seus estudos do lado daí. E se você ainda não é inscrito nesse canal, o que você tá esperando? É só você clicar no botão e inscrever-se aqui embaixo, porque aí você vai receber todos os conteúdos que eu produzo por aqui. Mas chega de enrolação e bora lá pro nosso conteúdo de hoje. Aqui hoje a gente vai falar sobre os princípios biomecânicos dentro da PPR. Na minha opinião, essa é uma das principais aulas que a gente precisa entender dentro do estudo das PPRs. Porque entender os princípios biomecânicos é entender basicamente tudo que acontece dentro das próteses. Tudo que a gente faz dentro das PPRs e tudo que compõe a PPR está ali pra tentar respeitar esses princípios biomecânicos que eu vou falar pra vocês aqui hoje. Os componentes que compõem essa prótese, por exemplo, os grampos, apoios, conectores maiores e menores, estão ali pra tentar respeitar esses princípios. A posição de cada um desses componentes, a trajetória de inserção que a gente define durante o delineamento, também é feita pra tentar respeitar esses princípios biomecânicos. Então essa daqui, na minha opinião, é a principal aula que você precisa assistir sobre a prótese parcial removível. Porque ela, de fato, é a base pra gente entender tudo o que acontece dentro de uma PPR. E ao longo dessa aula eu vou falar pra vocês sobre os movimentos que a PPR pode sofrer, os princípios biomecânicos de fato e como que esses princípios atuam. Quando a gente fala do sucesso da PPR, a gente tem que lembrar de planejamento. O planejamento bem feito, ele objetiva dois pontos principais. O primeiro dele é definir a melhor trajetória de inserção pra essa prótese. A trajetória de inserção é isso aqui que a gente tá vendo nessa imagem. Ou seja, é o caminho que a prótese percorre desde o momento em que o paciente coloca ela na boca até o momento que ela se assenta sobre os dentes pilares. Essa trajetória de inserção deve ser a melhor possível. E o que significa ser a melhor possível? Significa que tanto a prótese quanto os dentes não vão ser sobrecarregados durante essa trajetória. Uma boa trajetória de inserção garante que nem a prótese, nem os dentes pilares sofram forças excessivas durante esse movimento. E claro, um bom planejamento, ele consegue definir uma boa trajetória de inserção e consequentemente aumentar a longevidade tanto da prótese como também dos dentes pilares remanescentes. Um outro ponto que o planejamento objetiva é neutralizar e minimizar os movimentos da prótese. Essa prótese, ela está sujeita a sofrer movimentos dentro da boca. Movimentos da musculatura, movimentos que aparecem durante a função de mastigação, durante a fala do paciente. Assim, um bom planejamento, ele visa então neutralizar e minimizar esses movimentos da prótese fazendo com que ela seja mais confortável para o paciente. A PPR está sujeita a sofrer três movimentos principais. O movimento ocluso cervical, que aqui nessa imagem, tomando como parâmetro o arco inferior, surge nesse sentido. Essa força geralmente, ela aparece quando o paciente está mastigando alimentos duros. O outro movimento é o movimento horizontal. E o outro tipo de movimento é o movimento cérvico oclusal, que aqui nessa imagem, também levando em consideração o arco inferior, aconteceria nesse sentido. Geralmente, esse movimento cérvico oclusal, ele acontece quando o paciente está mastigando alimentos pegajosos e tem a tendência de levantar a prótese nesse sentido, afastando a prótese do assentamento ali com a fibromucosa. Tendo em vista esses movimentos, existem então os princípios biomecânicos que tentam evitar esses movimentos. Todo planejamento gira em torno de aplicar esses princípios biomecânicos e reduzir o máximo possível desses movimentos. E para cada movimento que a gente falou aqui, vai existir um princípio biomecânico que vai tentar minimizar ou neutralizar esses movimentos. Por exemplo, o movimento ocluso cervical, o princípio biomecânico que tenta minimizar esse tipo de movimento, é conhecido como suporte. Os movimentos horizontais são minimizados pelo princípio de estabilidade. E o movimento cérvico oclusal é minimizado pelo princípio da retenção. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre esses princípios biomecânicos. O princípio de suporte, o princípio de estabilidade e o princípio de retenção. O princípio de suporte, ele está relacionado com a resistência às forças ocluso cervicais. Ou seja, forças que atuam na prótese nesse sentido. Tomando como parâmetro o arco inferior, como eu tinha comentado com vocês, o suporte, ele tenta evitar as forças que atuam na prótese no sentido ocluso cervical. Tudo que tem a função de suporte dentro da prótese, tenta evitar os movimentos dela nesse sentido. E quais são os elementos que garantem, então, o suporte da prótese? Nós temos, atuando como suporte, os apoios. Os apoios, eles são encontrados, por exemplo, nos grampos circunferenciais e também nos grampos de ação de ponta. Eles podem estar localizados nas oclusais dos dentes, nas incisais ou nos síngulos dos dentes. O apoio, ele tem uma função muito importante, que é de orientar as forças, no sentido ocluso cervical, no longo eixo do dente. Isso faz com que o dente pilar suporte melhor essas forças, porque o periodonto, ele consegue receber cargas maiores quando essas forças estão direcionadas no longo eixo do dente. Porém, quando essas forças estão numa outra direção, esse periodonto, ele rapidamente se fragiliza. Por isso, os apoios conseguem realizar essa função de suporte, porque eles conseguem resistir às forças mastigatórias nesse sentido ocluso cervical. Um outro componente que também funciona como suporte são os encaixes de precisão. Os encaixes de precisão são comuns de serem executados sobre a superfície dentária, e eles funcionam mais ou menos assim. Existe uma peça que vai ser colocada sobre a superfície do dente, e uma outra peça que vai estar acoplada à superfície da PPR, ao conjunto da PPR. Essa peça da PPR vai se encaixar com a peça que se encontra na superfície do dente. Esse tipo de encaixe, ele também consegue resistir às forças mastigatórias no sentido ocluso cervical. Um outro componente que também tem a função de suporte é a própria superfície da célula. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente consegue perceber a célula aqui nessa região, e você concorda comigo que quando existe uma força nesse sentido, a célula e sua própria composição mais rígida conseguem resistir à força nesse sentido? Ela consegue, então, resistir às forças que chegam no sentido ocluso cervical. Um outro componente são os conectores maiores da maxila, que também conseguem distribuir melhor as forças no sentido ocluso cervical, e a própria fibromucosa que vai receber essa força. É preciso lembrar também que o suporte depende de alguns pontos, como, por exemplo, a rigidez dos elementos da PPR. Quanto mais rígido for os elementos da PPR, melhor ele consegue resistir a essas forças. É bom lembrar também que a maioria dos elementos da PPR são rígidos, com exceção do terço final aqui do braço de retenção, que se apresenta flexível. Um outro ponto também que está associado ao suporte é o tipo de fibromucosa. Existem fibromucosas que são mais flácidas, existem fibromucosas que são mais rígidas, e dependendo do tipo da fibromucosa, ela também pode influenciar nessa função de suporte. Como eu disse pra vocês, os apoios, eles têm essa função de suporte. Tendo em vista essa importância de entender sobre os apoios, eu resolvi trazer aqui sobre a localização desses componentes da PPR. A localização do apoio varia de acordo com o tipo de arco que a gente está lidando. Em caso de próteses dento-suportada, que é o caso onde a gente tem espaços protéticos intermediários, esses apoios vão estar localizados voltados para o espaço protético. E em caso de próteses dento-muco-suportada, que é o caso, por exemplo, de extremidades livres, como acontece nessa classe 1, os apoios ficam do lado oposto do espaço protético, assim como mostrado aqui nessa imagem. Agora a gente vai entender sobre a estabilidade, que é a resistência das forças horizontais da PPR. Essas forças horizontais, elas são forças lateral-laterais ou ântero-posterior, assim como a gente percebe aqui nessas duas imagens. Nessa imagem aqui, a gente tem o seguinte, essa parte aqui mais rosinha claro, representa a fibromucosa do paciente. E essa parte superior aqui, ela representa a prótese que está encaixada sobre essa fibromucosa. E quando a gente fala de movimento horizontal, a gente está se referindo a esses movimentos ântero-posterior ou lateral-lateral que a prótese pode sofrer. A estabilidade, então, é a resistência às forças mastigatórias horizontais. Tudo que vai tentar evitar esses movimentos horizontais, a gente está falando que está cumprindo a função de estabilidade. E o que garante estabilidade? As porções rígidas da prótese garantem estabilidade. Você concorda comigo que se a prótese for rígida, ela tem uma estabilidade maior e consegue evitar esses movimentos horizontais? O fato da PPR ser rígida, ela consegue minimizar os movimentos no sentido horizontal. Um outro ponto também que garante a estabilidade são os flancos vestibulares e linguais. De forma simples, esses flancos garantem um encaixamento melhor da prótese e, consequentemente, evitam essa basculação no sentido horizontal. E um outro ponto diz respeito à oclusão equilibrada. Você concorda comigo que se a oclusão da prótese não estiver adequada, vai existir áreas de balanceio e contrabalanceio que vão fazer com que essa prótese se movimente no sentido ântero-posterior e látero-lateral. Imagina, por exemplo, que a oclusão desse lado aqui esteja errada. E existe uma força excessiva acontecendo desse lado aqui da prótese. Então pode acontecer dessa prótese sofrer um movimento nessa direção, um movimento horizontal de basculação. E, claro, uma oclusão equilibrada, ela consegue minimizar essas forças horizontais mastigatórias. A estabilidade, assim como o suporte, também depende de alguns fatores, como, por exemplo, o número de dentes remanescentes. Você concorda comigo que nesse arco, onde a gente tem mais dentes, vai ter uma estabilidade melhor do que esse arco, que tem menos dentes? Então, quanto maior a quantidade de elementos remanescentes, maior a estabilidade da prótese. A estabilidade também está relacionada com a mobilidade dos dentes remanescentes. Sendo que, se esses dentes tiverem imobilidade, se tiver um periodonto que não está saudável, a chance da prótese ficar estável também diminui. O tipo de suporte que a gente escolhe, se a gente vai colocar um apoio aqui nessa região, nessa região, se a gente vai colocar, por exemplo, um grampo contínuo de Kennedy aqui nessa região, então o tipo de suporte que a gente escolhe, ele também influencia na estabilidade da prótese. Um outro ponto é sobre a resiliência da fibromucosa. Se a fibromucosa conseguiu se adaptar à prótese, a estabilidade dela também vai ser melhor. A própria musculatura ali do paciente pode fazer com que essa prótese, dependendo das inserções musculares que esse paciente possui, pode fazer com que essa prótese tenha maior ou menor estabilidade. E o outro ponto é a relação interoclusal. Assim como eu tinha comentado com vocês, dependendo da oclusão que essa prótese possui, se ela possui uma oclusão adequada, vai acabar evitando esses movimentos de basculação no sentido horizontal, no sentido ântero posterior, por exemplo. Uma outra coisa que também cabe ser explicado aqui, com esse desenho que a gente consegue perceber, é em relação à fibromucosa, o formato dessa fibromucosa. Nesse caso aqui, a gente tem um rebordo um pouco mais baixo, um rebordo que não é tão favorável. E nesse caso, a gente tem uma fibromucosa mais alta, mais apta para receber uma prótese, e consequentemente ela evita também esses movimentos horizontais, trazendo mais estabilidade para a prótese. Agora que a gente já viu sobre o suporte e sobre estabilidade, o último princípio biomecânico é o princípio de retenção. Retenção é a resistência aos movimentos cérvico-oclusais. A retenção ainda se divide em retenção fisiológica, retenção física e retenção mecânica. E dentro ainda da retenção mecânica, a gente tem a retenção direta, a retenção friccional e a retenção indireta. E a gente vai falar de cada uma delas a partir de agora. A retenção fisiológica. Por se tratar de uma retenção, a gente está falando de tentar evitar os movimentos no sentido cérvico-oclusal. Lembrando que essa setinha que eu estou colocando aqui para vocês, é só para ajudar vocês a entenderem melhor. E que no caso, a gente está tomando como parâmetro um arco inferior. A retenção, ela evita os movimentos cérvico-oclusais da prótese. De forma específica, o que é a retenção fisiológica? É a capacidade do paciente de manter a prótese dentro da boca. A retenção fisiológica, ela está relacionada com o paciente e com o tempo e adaptação que esse paciente tem com a prótese. Quanto mais tempo esse paciente passa com a prótese, mais adaptado ele fica. Existem casos, por exemplo, onde o rebordo do paciente é bem baixo, como acontece aqui nesse caso. Só que mesmo sendo um rebordo baixo, mesmo sendo um rebordo desfavorável, a adaptação do paciente com a prótese é tão boa que ele consegue considerar essa prótese satisfatória. E ele consegue, por meio do seu uso, do seu aprendizado e da sua adaptação, evitar esses movimentos cérvico-oclusais da prótese. Então, a retenção fisiológica, ela diz respeito à adaptação do paciente e o aprendizado dele para manter essa prótese dentro da boca. Um outro tipo de retenção é a retenção física, que por se tratar também de uma retenção, evita o movimento cérvico-oclusal da prótese. A retenção física, ela está associada com os princípios físicos que existem entre a célula e a mucosa. O princípio de adesão, o princípio de coesão e o princípio de pressão atmosférica. Quando a gente fala de adesão, a gente está falando de atração física entre estruturas diferentes. No caso, para gerar adesão, essas estruturas diferentes que estão envolvidas são o rebordo, a saliva e o acrílico. Então, a gente vai ter aqui o rebordo alveolar, a película de saliva que se forma no rebordo e o acrílico da prótese. É importante lembrar também que a adesão é alterada cada vez que um desses três componentes é alterado. Então, por exemplo, vamos supor que o rebordo do paciente não seja tão favorável. A adesão vai ser prejudicada. Vamos supor que o paciente tenha xerostomia, ou seja, uma baixa produção de saliva. A adesão também vai ser prejudicada. E vamos supor também que, por algum motivo, a base de acrílico não foi confeccionada da maneira correta. A adesão, nesse caso, também vai ser afetada. No caso do acrílico, para que a base da prótese seja a melhor possível, é muito importante que a gente faça as moldagens funcionais. O outro princípio físico, também relacionado com a retenção física, é o princípio da coesão. Esse princípio está relacionado com a atração entre moléculas de uma mesma substância. No caso, essa mesma substância vai ser a saliva. E a atração dessas moléculas da saliva consegue formar a película de saliva ali sobre a mucosa. E como a gente já viu, a formação dessa película também é muito importante para o princípio de adesão. E o último princípio relacionado com a retenção física, é o princípio da pressão atmosférica, que é a pressão que existe sobre todos os corpos. E assim como em qualquer outro corpo, também vai existir uma pressão atuando sobre a PPR. Como a pressão atmosférica atua nesse sentido, ela consegue evitar os movimentos cérvico-oclusais da prótese. E por isso, consegue desempenhar a função de retenção. E o último tipo de retenção é a retenção mecânica, que também, por se tratar de uma retenção, ela impede os movimentos cérvico-oclusais da prótese. A retenção mecânica é obtida pelos componentes da prótese em si. E a gente tem três tipos de retenção. A retenção direta, a retenção friccional e a retenção indireta. A retenção direta, ela é dada pelos retentores diretos, que podem ser intracoronários, como acontece, por exemplo, aqui nesse caso, onde foi feito um preparo no dente, confeccionado uma peça da PPR, e depois essa peça vai ser encaixada ali no preparo que a gente fez. A gente chama esse tipo de retentor de retentor intracoronário. Além dos retentores diretos intracoronários, nós também temos os retentores diretos extracoronários, que são basicamente os grampos. Podem ser os grampos circunferenciais, como esse mostrado aqui na imagem, ou também os grampos de ação de ponta. Esses componentes da prótese atuam evitando o movimento no sentido cérvico-oclusal da PPR. Uma outra maneira de obter a retenção mecânica é por meio dos retentores indiretos. Os retentores indiretos, eles são muito usados em casos de extremidades livres, no caso de classe 1 e classe 2 de Kennedy. Nesse arco aqui, por exemplo, eu trouxe um caso de classe 1 para vocês entenderem o que são os retentores indiretos. Quando a gente tem um arco de classe 1, como acontece aqui nesse caso, esses dois dentes premolares são os pilares diretos dessa prótese. É indicado, nesse caso, em geral, o uso de grampos de ação de ponta. E nos grampos de ação de ponta, no caso de extremidade livre, a gente coloca o apoio oposto ao espaço protético, assim como mostrado aqui nessa imagem. Uma vez que a gente posiciona os apoios nessa região, formam entre eles uma linha de rotação dessa prótese. Essa linha é conhecida como linha de fulcro. Tentando impedir, então, esse eixo de rotação da prótese, a gente lança a mão dos retentores indiretos, que são uma retenção adicional para tentar evitar esses movimentos de rotação da prótese. Para saber o local onde a gente vai colocar esses retentores indiretos, a gente traça uma linha perpendicular a essa linha de fulcro, esse eixo de rotação, e ao longo dessa linha, a gente localiza, então, o nosso retentor indireto, que na imagem está representado em azul claro. Alguns componentes da prótese podem fazer essa função de retenção indireta, como, por exemplo, os apoios. Então, a gente poderia colocar um apoio aqui nessa região, próxima a essa linha, que é perpendicular ao eixo do fulcro. Um outro componente que também atua como função indireta é o grampo contínuo de Kennedy. Ele é muito utilizado em casos de classe 1, por exemplo, e como eu disse para vocês, o caso de classe 1, que tem extremidade livre, tem um eixo de rotação muito grande, porque existem dois espaços com extremidade livre. E o grampo contínuo de Kennedy, ele consegue minimizar, então, esse eixo de rotação. Além disso, os próprios conectores maiores e menores também conseguem minimizar o eixo de rotação e funcionar como retentores indiretos. Como esses componentes evitam o eixo de rotação, eles acabam evitando o movimento cérvico oclusal da PPR. E o último tipo de retenção mecânica é a retenção friccional. Esse tipo de retenção, ele é obtido pelo contato da PPR com os planos guias. Nessa imagem aqui, a gente consegue perceber que nessa parte da vestibular do dente, tem uma curvatura. Enquanto que na região lingual do dente, a gente tem uma região plana, que a gente chama de plano guia. A confecção desses planos guias acaba aumentando o contato dos componentes da PPR com a superfície do dente. Quanto mais paralelo o dente, maior é o contato, maior é a fricção dos componentes da PPR com a superfície do dente. Imagina, por exemplo, que a gente tem o deslizamento de um grampo circunferencial sobre a superfície desse dente. Na parte vestibular, o grampo circunferencial faz esse movimento. E na parte lingual, o grampo circunferencial faz esse outro contato. E assim por diante. Até que a gente observa que na parte lingual, o grampo circunferencial teve bem mais contato, porque aqui é plano e paralelo, do que na parte vestibular, porque aqui existe uma curvatura. Esse contato do grampo com a superfície do dente promove uma retenção friccional e, consequentemente, acaba impedindo também os movimentos no sentido cérvico-oclusal da PPR. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha entendido um pouquinho mais sobre a biomecânica da prótese. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo pra eu saber que eu gerei valor com esse vídeo pra você e também pra me ajudar a divulgar esse vídeo pra mais e mais pessoas. E pra você que chegou até aqui, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu fiz o PDF dessa aula e você pode ter acesso indo lá no meu canal do Telegram. É só você descer aqui na descrição, clicar no link que tá aqui abaixo e você vai ter acesso a mais esse suporte de estudo. E não só desse vídeo sem se inscrever no canal porque eu tenho certeza que os vídeos por aqui vão te ajudar muito. No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.